Ô Nilo, mais uma cadelinha desaparecida. Coloca na vela por gentileza, produção, pra você que está nos acompanhando, recebendo as notícias em tempo real aqui no nosso programa. Olha só, gente, cachorra está desaparecida em Santo Antônio da Platina. Nilo, de novo! Mais um. Mais um, Nilo do céu, de novo. Complicado, hein? Ó, gente, essa aí que você tá vendo na tela aí, essa aí que você tá vendo na tela, pra você que tá nos acompanhando, é a Atena, tá bom? Ela sumiu ali, na Vila Clara, em frente a Silva Gás. Maiores informações, você pode entrar em contato no 439-9631-5149. Toda semana temos aqui os cachorrinhos e as cadelinhas desaparecidos. Abre a câmera por gentileza aqui, produção, tá aí na tela pra você, pode voltar pra cá. O seu compartilhamento é muito importante, né, Nilo? Verdade. O pessoal que tá acompanhando o nosso programa lá, compartilha esse vídeo. Compartilha aí pra achar a cadelinha. Exatamente, pra nós encontrarmos juntos a cadelinha e o pessoal lá que é o proprietário dela, a família lá, não deixa de comunicar à NPTV que já achou a cadelinha, não é verdade, Nilo?